A minha mensagem é de agradecimento, agradecimento a Deus pela vida, pelo dom da vida, agradecimento a ele por ter participado dessa legislatura, por ter feito tantos amigos, agradeço a todos vocês da TV Alerjo, funcionários, amigos que nos assistem, agradeço também a oportunidade de ter conhecido amigos, deputados, deputadas, agradeço ao nosso presidente André Ceciliano também pelo carinho e quero desejar a você que está nos assistindo um feliz Natal, que as bênçãos do Senhor Jesus Cristo recaiam sobre a sua vida e também um feliz ano novo. Eu desejo para todos vocês um ano novo diferenciado, um ano novo com saúde, com a presença de Deus, um ano novo de muitas realizações e é claro que a gente possa amar mais, perdoar mais, né? Deus abençoe a todos, feliz 2023 para vocês. Deus abençoe a todos, feliz 2023 para vocês.